Olá, estamos começando mais um TC News aqui pela TV Cidadã, a TV que tem a cara do povo. Hoje a gente vai falar sobre o Fórum Estadual que vai acontecer aqui no Tribunal de Conta de 6 a 8 de novembro. Eu estou aqui com Pedro Oliveira, que é o promotor, junto com o Tribunal de Contas, através do Instituto Cidadão, desse Fórum que vai acontecer aqui para os gestores públicos da nossa capital. Ele vai falar um pouco qual é o objetivo do Fórum. Pedro, muito obrigado pela sua presença e pode falar qual é o objetivo do Fórum aqui na nossa cidade. Obrigado pela oportunidade. O Fórum Estadual Gestão Pública Moral, Legal e Empreendedora é um evento promovido em conjunto pela Escola de Contas Públicas e pelo Instituto Cidadão. Esse evento é voltado para administradores das áreas federal, estadual, municipal, dirigido para prefeitos, secretários de administração, vereadores, assessores, procuradores, enfim, todos aqueles que convivem com o processo administrativo no seu dia a dia. E tem o objetivo de informar e discutir uma pauta voltada para a administração moderna, empreendedora, mas sempre dentro dos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da transparência. Será um fórum, sem dúvida, muito interessante. Nós teremos conferencistas renomados, conhecidos do Estado, experientes e muito capacitados para os temas que serão abordados. Pedro, mas o que a pessoa tem que fazer para participar? Ele é aberto ao público ou é específico só dos gestores, do prefeito e do vereador? O evento é aberto ao público, as inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, através do Instituto Cidadão, através do e-mail institutocidadão.com.br ou pelo telefone 3338-1756, na Secretaria do Instituto Cidadão. E esse é aberto ao público, há uma taxa de inscrição e qualquer pessoa pode participar. Nós teremos no primeiro dia uma conferência do promotor Marcos Rômulo Maia de Mello, um dos expoentes do Ministério Público Estadual, que vai falar sobre o tema, o Ministério Público e o seu papel no combate à corrupção na administração pública. Teremos pessoas aqui do tribunal também, né? No segundo dia, nós teremos como conferencistas, o conselheiro Otávio Lessa, diretor da Escola de Contas, e o promotor, e o procurador de contas, Ricardo Schneider. São duas grandes figuras, conhecedores do assunto, e que certamente darão uma grande colaboração para aqueles que desejam fazer o correto, o legal e o moral em suas administrações. Uma coisa importante que eu estava vendo na programação do fórum, gente, é que nós vamos ter contado aqui nesse fórum a participação de três prefeitos, né? Exato, Votanulo. Exato, já a experiência positiva que ele já tem nos seus municípios, não é isso? Isso, Votanulo. Discutindo a programação do curso, achamos interessante inserir na programação experiências exitosas, já que o fórum fala em administração pública moral, legal e empreendedora. Então, nós teremos três prefeitos. O prefeito de Marachal de Odoro, Cláudio Filho, o prefeito de Palmeira dos Índios, Júlio César, e o prefeito de Traipu, Eduardo Tavares. Três administradores exitosos que encontraram, coincidentemente, seus municípios em um estado de calamidade pública e conseguiram, em menos de um ano de administração, fazer uma recuperação desses municípios, investir e transformar a imagem das gestões para um lado positivo. Isso é muito importante porque serve de exemplo para muitos também que estão fazendo e outros que querem fazer assim. É muito importante a participação. Você, prefeito, que está aí assistindo, venha dar apoio a esses seus colegas e ver se você tem alguma dificuldade com as experiências que eles tiveram lá, principalmente na cidade de Traipu, que teve várias, várias vezes na mídia de forma negativa. E hoje tem lá um promotor que foi do Ministério Público e vem aqui contar a experiência junto com Palmeira e junto com Marachal de Odoro. Então, é muito importante a participação de você, prefeito, aqui nesse dia 6, 7 e 8 no Tribunal de Contas, além de ouvir as palestras que serão bastante proveitosas por pessoas competentes na área pública. É isso, Pedro. Muito oportuna essa sua intervenção, Valdenor, chamando a atenção dos prefeitos para que estejam aqui presentes, não só os prefeitos, mas suas equipes, suas assessorias, para que venham conhecer um pouco com aqueles que sabem tanto e tem tanto para nos oferecer. Nós teremos grandes conferencistas, nós teremos temas realmente convidativos, nós teremos assuntos palpitantes. Com certeza, aqueles que vierem e participarem do Fórum Estadual Gestão Pública Moral, Legal e Empreendedora, sairão daqui com uma nova visão e um novo caminho a tomar para realizar as administrações que o país merece, que a Lagoas merece. Bom, eu queria agradecer a presença do Dr. Pedro Oliveira, do Instituto Cidadão, dizer que tem o apoio total do Tribunal de Contas, através da sua presidente, Conselheira Rosa, da Escola de Contas Públicas, e fazer mais uma vez, reforçar você que participe. Nós vamos colocar o telefone aqui no vídeo para que você que tem interesse em participar, venha, ligue, faça a sua inscrição. Pedro, queria agradecer e a TV Cidadã está aqui para isso, para sempre trazendo coisas positivas para os nossos gestores públicos. Eu quero agradecer a você, Valterno, pela atenção que teve conosco, pelo convite em que nós viessemos aqui na TV Cidadã falar sobre o nosso fórum. Agradecer ao conselheiro Otávio Lessa, que hoje, como diretor da Escola de Contas, é um parceiro institucional do Instituto Cidadão, e a presidente do Tribunal de Contas, Conselheira Rosa, que nos cede esse espaço e nos dá a oportunidade de oferecer aos prefeitos e administradores em geral de Alagoas, uma oportunidade de crescer e construir uma Alagoas melhor. Muito obrigado e conto com vocês no próximo TC News. Até lá.